Fala rapaziada! Beleza, beleza? Robilu tá na área aí, hein? Hoje nós vamos falar de... Gabriela Valente Lima CUM! É... Não é fraca não! Filha do meu amigo Claudio CUM e da Bela Bete, sobrinha da dona Ione, que foi minha professora no Joaquim de Macedo, hein? De Geografia. Excelente professora, beleza? Então vamos dar uma moral pra ela nessa aula do Robilu aí, hein? O link dela vai ser o quê? Vai ser encaminhado nessa aula aí. Ela faz direito? Tá precisando de uma moral aí? Vamos dar uma moral pra ela, beleza? Olha só! Então vamos ver aqui os pensadores absolutistas que você estuda na História e Filosofia do Direito! É! Advogados também tem que ter memória fotográfica. Igual a minha área. São as ciências humanas. Um deles, já vou dando a teoria do direito divino. Já que você também é teoria do direito divino. Pô, meu senhor, o que que é isso? O cara não é colocado no poder porque Deus queria. Então, é o período dos governos absolutistas. Olha, você tá formando as monarquias nacionais. O absolutismo foi o quê? Foi bastante longo. Não foi isso? O último país a aboliar o absolutismo foi Portugal. Certo? O absolutismo mais poderoso foi o francês! É! Muito bem! Todas horas, o homem é louco, do próprio homem. Parece todo mundo de hoje, né? O homem continua louco do próprio homem. Beleza? E aqui, o Maquiavel, né? Esse é o Maquiavel incrível, né? Os fins justificam os meios. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, o canal Robilu. Mas hoje a aula é pra Gabriela Valente Lima com... Beleza? Dê uma moral pra ela aí. Um abraço do velho Robilu. O que eu tô? O que eu tô? Obrigado.